Joe Armstrong e Curtis Jackson voltam para a aventura definitiva de ninjas que atuam em plena luz do dia. América Ninja 2 é o clássico da sessão da tarde que mistura exército, clonagem, tráfico de drogas e, claro, ninjas. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei e o filme nunca explica. Mas não estamos aqui para procurar lógica em filmes de ninjas porque já vimos o Django Ninja Talarico e também os melhores ninjas motociclistas da história. Então seriam estes os originais surfistas ninjas? Fica aí o questionamento. Então vamos logo para essa maravilha. Estamos na reta final para os 100 mil inscritos, então escute o conselho de Jalal Faz-me-Ri e... E continue ajudando o canal com o Pix Maroto, porque está cada vez mais difícil monetizar os vídeos desses estúdios lavadores de dinheiro. Primavera na Globo? Ele é uma arma muito poderosa. Aquele ninja americano. Ele luta como um tigre. Teremos que cuidar dele. Enfrentando um exército de ninjas assassinos. A volta do guerreiro americano. Monta a ação nesta segunda em Tela Quente. Oferecimento Sem Toshiba. Os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Essa maravilha já começa com esses fuzileiros em... Carabao, no Caspian Sea. Em Dumbar. E então... Vamos sair daqui. Com licença, tá? Como passagem de tempo pouco importa por aqui, o que é bom porque sobra mais tempo pra porradaria, Joe e Jackson chegam a... Carabao. Apenas 100 mil de mil de mil do Sul do Caspian Sea. Pra... Bom, pelo que eu entendi é pra investigar o sumiço dos fuzileiros. Mas, peraí. Por que que enviaram pessoas de fora sendo que tem uma foc*** base dos Estados Unidos aí, hein? Eu não sei e o filme nunca explica. Eles são recepcionados por dois fuzileiros. E ora, ora, um deles é um dos caras que estava no bar. Muito bem, Tommy. Muito bem. Quando chegam a... Base. Sim, com muitas aspas. Os dois conhecem Totó. E vocês já sabem o que que significa criança prodígio nos filmes, né? Enfim. Mas o que mais me intriga não é terem norte-americanos em... Mas que porra de base é essa? É uma mansão da Playboy disfarçada? Que merda é essa? E não só isso. Por que que eles têm uma base aí? Eu não sei e o filme nunca explica. Esse é o Capitão Bill. Um Valquilmer da Shopee. Que explica o porquê deles estarem ali. Um fuzileiro disse que num minuto estava falando com ele. No outro ele sumiu por completo. Então eu mandei o relatório para o Washington e eles mandaram vocês. Mas logo em seguida manda essa. Olhem, eu não sei quem são, que são ou porquê estão aqui. Ai, ai. Falo nada. E não só isso. Joe é tão ninja que consegue até mudar o próprio rosto quando tá saindo aqui da sala do Capitão. Como a existência desses fuzileiros nessa ilha não faz o menor sentido, eles saem pra uma ilha ali perto. O girafa aqui sabota a lancha e eles vão pra praia. Detalhe, voltando a minha última frase. Como a existência desses fuzileiros nessa ilha não faz o menor sentido, eles saem pra uma ilha ali perto. Ou seja, essa sabotagem não faz o menor sentido porque eles iam pra aquele lugar na mesma. Mas vamos que vamos. Os caras vão nadar e então Joe é atacado pela turma de Miami Connection. Mas nesse caso, podemos mudar a música deles. E na boa, eu fico pensando nesses caras andando na rua vestidos de ninja com o sol rachando. Ninguém acha nada suspeito? Se fuder, viu? Como esperado, Joe dá um pau neles das maneiras mais verossímeis possíveis. Afinal, como sabemos, Michael Dudkoff é um exímio lutador. Jackson volta da brodeiragem marítima e vai atrás de Joe. E Steve e James também tem seu momento de brilhar da maneira mais verossímeo possível. Esses golpes são tão rápidos que eu quase não consigo ver os movimentos. Joe e Jackson conseguem fugir dos ninjas e... Se alguém tentar empurrar pra você um televisor que não tem a qualidade do Max Collor... Os 5 anos de garantia do Max Collor... E quem não tem a tecnologia sem Ptoshiba, não importa o preço, responda em bom japonês. Sem Ptoshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros. De volta à base, o capitão dá uma dura neles porque eles foram até aquela ilha. Como se eles tivessem muito trabalho pra fazer. Mais tarde, o soldado pescocinho vai até o quarto de Joe e marca com ele em um bar. Mas, peraí. Como que o Joe ia saber onde é esse bar? Ele acabou de chegar na ilha, foi lutar e foi dormir. Eu não sei e o filme nunca explica. Cena seguinte. Joe chega ao bar no dia seguinte e como não temos tempo pra conversa... Ele encontra com o fuzileiro, mas hora a hora... Claro que é uma armadilha e, de novo, os mesmos caras que apanharam de Joe lá fora voltam pra tomar mais uma surra, é claro. Depois da briga, Joe aperta Pescocinho, que conta pra ele que ele está envolvido com os vilões porque sequestraram a mulher dele e o obrigaram a isso. E guarde aqui essa informação. E Pescocinho é assassinado. Como tacamos o foda-se em qualquer lógica por aqui, no dia seguinte, o capitão vai a uma festa na casa do governador da ilha e leva Joe e Jackson com ele. Mas, peraí. Por que ele faz isso? Eu não sei e o filme nunca explica. Na festa, eles veem um vilão, Leo Burke, que é um Roberto Leal com um terno off-white de linho muito bem cortado, divino. Do nada, uma mulher invade a festa e parte pra cima de Leo. E aí eu fiquei pensando, ah, deve ser a mulher do cara que morreu e tinha sido sequestrada. Não, essa é a Alicia e parece que os vilões fizeram alguma coisa com o pai dela. Os vilões mandam os caras a levarem da festa e, como aqui os norte-americanos mandam tacar o foda-se, o Iceman de Outlet libera Jackson e Joe pra irem atrás deles. E, claro, voltamos ao único bar que tem nessa ilha. Uma pancadaria generalizada começa e Jackson mostra todo o seu potencial pra fazer cena de luta nos Trapalhões. Aliás, essa cena toda é bem de Jimocoy e companhia. No dia seguinte, ou sei lá, no mesmo dia, e isso pouco importa, Joe usa a ajuda da criança prodígio pra encontrar a Alicia. E lá vamos nós pra mais ninjas que andam de dia. Toca a música deles aí, DJ. Joe começa a fugir com a Alicia e um dos ninjas consegue uma carona. E, uepa, coitado do dublê aqui. E como estamos nos anos 80... Joe manda o menino voltar aquilo tudo a pé pra avisar Jackson que ele e a Alicia vão pra ilha do vilão. Depois ela conta pra Joe que seu pai trabalha com DNA, mas que foi sequestrado pelo vilão pra trabalhar na... Veja bem, clonagem de ninjas. E chegamos à conclusão que o foda-se foi tacado com sucesso depois dessa. Mas não é só isso. O vilão aqui é traficante de drogas, então eu te pergunto... Por que a foda ele ia querer clonar ninjas? Qual o sentido dessa merda? Eu não sei e o filme nunca explica. Moço, a minha TV quebrou e eu trouxe pra consertar. É uma cempe tojiba! Eu sou, quem vem? Aqui lá! Essaou! Foi aqui! Uma cempe tojiba quebrada! Chama, vizinho! É cempe tojiba mesmo! Não quebrou ou não! Pirata contrário! Ah, se vira, cabeçã! Só a cempe tojiba dá até 50 meses de garantia em TVs sem cobrar mais por isso. Nossos japoneses estão mais criativos que os outros. E esse é o dinheiro mais mal gasto que eu já vi. Acredito que pra criar esses ninjas aí não deve ser barato, né? Então por que caralho ele deixa o ninja chefe matar os caras? Eu não sei e o filme nunca explica e foda-se. Segue o jogo. Enquanto isso, na mansão da Playboy, Jackson e os outros soldados pedem pro Nick Rivers com desconto pra eles irem pra tal ilha. Mas ele não quer. Na ilha, Joe e Alicia veem o pai dela junto do vilão enquanto ele explica pros outros caras como que funciona a criação dos ninjas, que não é bem uma clonagem. Ele pega os caras aleatórios e muda o DNA. Ok. E por que então pegar fuzileiros dos Estados Unidos e não alguns nativos da ilha já que o... Ah, Jesus. O DNA vai ser alterado na mesma? Eu não sei e foda-se. 15 minutos pra acabar. E o melhor aqui é que ninguém, veja bem, ninguém acha estranho dois dos ninjas estarem ali no meio da explicação do vilão. Ok. O vilão manda dois dos ninjas levarem o pai de Alicia e Joe dá um pau neles. E depois vai meditar. Sim. No meio da escada da instalação do vilão, Joe resolve meditar. Ok. Os focos de nossos propósitos. Símbolo. De volta à tropa da pesada, não me perguntem porquê, mas Jackson convenceu Val a ir pra ilha do vilão. Na ilha, Joe consegue encontrar os fuzileiros sequestrados que eu não sei porquê estavam sendo mantidos em cativeiro, já que a ideia era chegar e usá-los pra transformar. Ah, foda-se. Enquanto isso, Jackson e a tropa da pesada chegam à ilha e começam um tiroteio generalizado. E não me perguntem de onde Jackson tirou essas espadas aí, porque nem adianta tentar achar lógica. O vilão foge, mas o pai de Alicia tirou explosivos do c*** e matou os dois. Joe luta contra o ninja-chefe da maneira mais verossímil possível. E o mata. E fim. E a tropa do barulho só serviu pra aquele tiroteio, o vilão-chefe nunca confrontou o Joe e o ninja-chefe foi mais fraco do que os caras da praia. No dia seguinte, como já tocaram o terror na ilha, Joe e Jackson vão embora. Te vejo mais tarde. Ei. Eita, rapaz. Acho que o Joe vai levar um chifre já de cara. Que coisa. Te vejo mais tarde. Ei. E eles vão embora da melhor maneira norte-americana, explorando mão de obra local e de crianças. Mas o que poderia esperar de um filme que mistura ninjas com tráfico de drogas? Se bem que Miami Connection fez isso e pelo menos tem uma música marcante, não é? Ah, e detalhe. A esposa do soldado pescocinho foi esquecida. Será que continua sequestrada? Será que morreu? Será que volta no próximo? Eu não sei e o filme nunca explica. E seria estranho se a essa altura do campeonato explicasse algo, não é? Tchau.